A continuação aqui, gente, da nossa vaquinha com morangos, agora vamos fazer a parte da pele do focinho dela, tá? A parte de cima aqui, da pele dela aqui é palha, caque e sépia, tá? Siga o guia de cores, tá? Que dá certo, tá bom, meus amores? Ó, vou passar o palha nesse rostinho todo, tá? Você passe também, tá bom? Gente, vocês vão olhando o desenho, tá? Ó, olha aqui onde tá a sombra, ó, em volta do olhinho, a sobrancelha, aqui onde vai ficar o cabelinho, vocês vão olhando, tá bom? Bora lá, colocar a sombra. Então, aqui nós estamos com a primeira sombra, o caque, o caque, da maneira que você fala. Eu estou com o pincel de cerda macia, esse aqui é o número 4, porque aqui o espaço é pequenininho, tá bom? Então, olha, põe a tinta e mescla, tá? Aqui, entre os olhinhos, ó. Pode colocar um pouquinho mais aqui, ó. Tá bom? Leveza nas mãos, não precisa apertar o pincel, nem colocar a tinta com muita força, nada. A tinta, ela corre automaticamente, tá? O pincel que digo, corre automaticamente que a tinta está úmida. Nós só vamos mesclando as tintas, olha, tá certo? Tá bom? Fazendo essa profundidadezinha aqui, em volta dos olhinhos. Aqui, ó, a sobrancelhazinha dela. Aqui também. A gente deposita a tinta e mescla pra cima, tá vendo? Pra cima. Colocar um pouquinho mais, depois a gente reforça com o sépia, tá? Aqui. Então, agora nós vamos passar o sépia. O sépia, por ser uma cor forte, eu vou passar bem pouquinho, tá? Mais pouquinho que o caque. Não é pra cobrir o caque, é pra fazer uma profundidade, tá bom? Olha aqui. Tá vendo que é só uma sujeirinha? Olha, na verdade, o pincel só sujo das tintas, mais nada. Lá e vem o galo de novo. Ô, galo abençoado. Ele parece que escuta. Eu vou falar que vou gravar o vídeo. Vou fazer uma live até mesmo, ó. Tá vendo? Um pouquinho, um pouquinho. Aqui, ó, nós vamos fazer aquele cabelinho. Tem um cabelinho nela aqui, tá bom? Ó. Puxar assim, tá vendo? Mescla bem. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Passei esse estêncil aqui, tá? Aqui no fundo. Se você tiver estêncil, use seus estêncils, abuse deles, porque fica muito lindo o seu trabalho. Se você não tiver, não tem problema também, tá? Vai ficar lindo, belo, maravilhoso, tá? Mas eu vou deixar na descrição o canal da professora Joquebede. Lá você vai encontrar o canal da Flávia, que fornece os estêncils com a professora Joquebede e os pincéis, tá bom? Eu já comprei, tá? Estêncil e pincel. É maravilhoso. Não é caro, tá, gente? Não é caro. Um preço muito bom, tá? Vamos concluir aqui. Agora nós vamos fazer essa parte aqui de baixo, que é o salmão bebê, tá? Salmão bebê. Vou passar aqui tudinho, tá, meus amores? Salmão bebê, ó, tudo, tá? Agora vamos colocar o nosso... Eita, as galas abençoadas, pêssego. Olha, aqui, tá vendo? Aqui ela tem uma manchinha, né? Curvadinho, tá? Igualzinho é o focinho dela, tá? Isso aqui é pra dar uns volume, ó. Aqui está o narizinho dela, ó. Aqui o outro. Tá bom? Agora nós vamos fazer esse detalhe aqui da boquinha. Aqui, gente, ó. Por baixo, tá? Do risco. Aqui por baixo. Tá vendo? Não tem como fazer o galo calar, não. Ah, meu Deus. Parece que nós estamos na roça, né? Não é não, tá? Meu neto pegou esse franguinho aí que deram pra ele. Um carro aí deu pra ele. E olha, não tem quem tira esse galo mais daqui. Era um pintinho daqueles amarelinho. E tá esse galozinho aí, ó. Tá? Agora nós vamos pegar o nosso caramelo, tá, gente? Caramelo. Olha. Vou fazer uma narizinho aqui. Pra vocês verem, ó. Profundidadezinha, né? Dentro da narina dela. Esse aqui é o pincel de cerdas macias. Aqui, ó. Uma sujeirinha também. Tá vendo? E aqui também. E aqui também, ó. A boquinha, ó. Vamos fazer nessa profundidade aqui. Ó. Observa bem o desenho, tá? Observa bem ele. Pra você seguir direitinho, tá? O trabalho da professora Joquebé de Araújo. Professora em pintura. Postilha dela. Bom. Certo? Aqui eu já coloquei o rosa escuro. Aqui nós vamos colocar desse lado, ó. Fazendo esse contorninho. Seguindo o desenho. Fazendo aqui. Um rosezinho aqui nas bochechinhas dela. Fica rosadinha, ó. Tá? Coloca um pouquinho mais. Ó. Fica rosadinha, ó. Tá? Bom? Agora nós vamos colocar o branco contornando o focinho todo, ó. Contornando todo, meus amores, ó. Colocando o branquinho aqui, ó. Em volta da nariz, ó. Colocando aqui em volta do narizinho. Colocando aqui, ó. Quando ele secar, a gente faz aquele contorno de luz seca. Que ele vai ficar lindo, belo, maravilhoso, tá? Esse contorno, ele vem daqui de cima, tá? Todinho. Tá? Aqui, ó. O pincel menor, tá? Tá vendo? Tá vendo? Ela vai sumindo, porque a tinta tá úmida, tá mesclando. Mas quando ela estiver seca, a gente vem e ilumina bem com a luz seca, tá certo? Então, gente, aqui na parte de cima, nós vamos vir também aqui, ó. Com o branquinho. Ó. O branquinho. Mesclando. Ele vai vir aqui e entrar aqui, né? Olha. Tá? Nós vamos mesclando. Aqui embaixo da sobrancelha, ó. Tá bom? Aqui do mesmo jeito. Mesmo jeito que eu fiz aquele lado, eu faço esse, tá? Tudo igual, tá? Então, passei o branquinho, pintei esse olhinho, agora vamos pintar esse outro aqui, tá bom? Pra vocês verem. Todos eles são praticamente iguais, tá? A única coisa que vai mudar são as vestes, as frutas, as cores das vestes e as frutas, tá? Olha o branco. No caso aqui é azul petróleo. Como o meu azul petróleo? Não, tá bom? Tô usando o azul mar. Mas pode ser o turquesa, marinho, tá? Eu vou comprar umas tintas, que as minhas tintas ficam muito paradas. Estão muito ruins. Tem umas que não tem nem condições mais de usar. Olha, tá? Depois que eu faço isso aqui, eu jogo um pouquinho desse azul pra cima do branco. Para nós fazermos uma mescla, tá? Unirmos uma tinta na outra, tá certo? Agora nós vamos colocar o preto na bolinha do olho. Olha. Aqui é a bolinha do olho. Olha. O pessoal achapou com os galos, ainda começa a cantar junto com os galos. Aqui, gente, ó. Nós vamos fazer... Olha isso aqui, ó. Ó. Tá? Tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Os contornos, tá bom? Olha, vamos fazer aqui. Eu adoro esses pincelzinhos de unha, tá? São maravilhosos. Contorninho com preto, tá? Bem fininho. São uma bênção pra gente fazer esses contornos aqui. Olha. Tá? Nós vamos pegar branquinho e vamos fazer essa bolinha e mais um aqui. Eu gosto de fazer um brilhozinho aqui, tá? Coisinha pouca, tá? A sobrancelhozinha dela, ó. Tá? Depois nós vamos repassar o branco e vamos fazer as luzes secas. Aqui, acho que o cabelinho dela, né, ó. Tem uns pelinhos aqui, né? Pode olhar aí na apostila que você vai ver que aqui tem uns pelinhos. Os fiozinhos, tá? Certo? Aqui, gente, ó. Nós vamos usar o marrom, tá? Ó. O marrom. Bem fininho esse pincel, olha que beleza. Nossa, maravilha. Aqui também, ó. Beleza, né? Tá certo? Aí você vai contornando algumas partezinhas aqui, ó. Nós vamos pôr o branco, tá? Não se esqueça. Por isso que eu prefiro fazer esse contorno depois que a gente iluminar ela total, tá? Ó. Mas só pra vocês terem uma base. Meninas, vai ter mais pessoas fazendo esse projeto, tá? Aí vocês veem as aulas, qual que fica melhor, mas mais fácil pra pra vocês trabalhar, tá bom? Tá bom? Que a gente tem que ver aquele que é melhor pra a gente pegar, né? Como eu já falei, eu me adaptei muito a Ivana Isabel, a professora Joquebete, a professora Roberta Ferreira. Me adaptei muito a eles. Pra mim, foram muito bons, tá? Então, é isso aí, tá? Vou mostrando pra você. Aqui, ó, tá super seco. Nós vamos passar essa luz seca, ó. Olha como que fica a luz seca. Bem diferente, tá? Se quiser passar com o pincelzinho macio, passa. Olha. A professora Joquebete diz que todo o trabalho tem luz seca com branco, tá? Todo. Se você passar branco aqui com ele úmido, ele não vai pegar, ele vai mesclar e vai formar outro tom, tá vendo? Olha. Passa, dá uma esfregadinha. Ó. Vai iluminando, tá vendo? Tá dando pra você ver a diferença? Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é importante, tá? Ó. Bom? Então, é isso aí, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Então, quando ele secar aqui, meus amores, eu vou vir com essa luz aqui, ó. Agora, eu não posso pôr porque está úmido. ó, muito úmido. Não dá ainda, tá? Não dá pra iluminar nada aqui, tá bom? Só quando secar. Aí, vocês vão ver a diferença que dá. Fica igual aqui embaixo, tá? Fica igualzinho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus abençoe e esse trabalho está concluído. Tá vendo? Esse aqui já está pronto. Aqui está sequinho. Pontinha da orelha. que é a pontinha também. Ó. O branco aqui. Ele sequinho, tá vendo? A diferença que dá quando o trabalho está seco. Tá? aqui foi um pouquinho de branco. Só pra demarcar. Não pode mesclar muito não que está úmido, tá? Olha, gente. Luz seca aqui, ó. Só sujeirinha, tá? Ó. Tá bom? Ó. Nada demais, tá? Só sujeirinha, tá bom? E é isso aí, tá? Concluída. As demais vai ser mais rápido, tá? Porque eu não vou. Porque vai ser processo repetitivo. Então, eu vou mais nas frutas e nas roupinhas, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, você deixa aí nos comentários e compartilhe para que alcance mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe e fique com Deus. e se você Obrigado.